Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo tem muita coisa exótica em cima dessa mesa, não tem senhores? Vamos montar um novo PC Gamer aqui pro nosso canal, usando como base B550M Aorus Elite, nós fizemos muitos vídeos aí com essa placa nos últimos dias e vamos então finalmente montar o nosso PC Gamer pra produzir muito conteúdo com ela com o processador Ryzen 5 1700G Tito, cadê a B450M? Está guardadinha ali e estou correndo atrás de um 5600G pra ela, pra gente, ó, sentar o reio nela também porque eu sei que muitos de vocês tem 5600G e a gente tem que produzir conteúdo em cima disso aí, tá? As outras peças que vão nesse PC, vamos lá, vamos começar aqui pelas memórias, né? D60, XPG D60G, vocês conhecem essas memórias muito bem RTX 3050 é o que eu vou estar casando aí neste computador Watercooler que a gente vai estar usando é totalmente Overkill mas eu quero montar um PCzão Gigabyte, Aorus, bem bonitão aí pra servir também de portfólio bem Overkill, não precisava de tudo isso, mas quero usar Quero usar sim e vamos estar utilizando então o Waterforce X240 Fonte pra essa combinação, P550B da Gigabyte é suficiente até pra uma RTX 3070, não passar disso, tá? Que mais que falta aqui? Falta falar de armazenamento SSD para Windows e programas, é um SSD M.2 SATA WD Green SSD apenas para jogos, é um SSD Kingston NV1, excelente custo-benefício o link de tudo isso aqui tá na descrição pra que vocês possam comprar de repente algum de vocês aí quer comprar exatamente essas peças e montar o seu PC Gamer por conta, chegou a sua hora tá aí comprando por esses links na descrição, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal então é isso turma, antes da gente continuar deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos, vamos montar mais um PC Gamer e depois tem outro, né? Vamos montar o 5600G com a B450 mas acho que daqui umas duas semanas, viu? hoje é dia, dia que é o dia 25, 25 de março hoje de 2022 então daqui a algum tempinho vai ter PCzão sendo montado também com 5600G quais são nossos primeiros passos, né? primeiro livrar um espaço aqui na nossa bancada e aí vamos começar então aqui, ó, com a placa mãe que já está com o processador, tem umas memórias aqui dentro dessa caixa também que eu tava só guardando, mas a gente vai usar D60 mesmo, tá? depois essas D60 vão pro PC ali do Ryzen 5600G mas por hora a gente vai usar aqui então qual que é o primeiro passo? já está com 5700 instalado, mas a gente vai fazer isso aqui do zero então eu vou tirar e fazer de conta que estamos fazendo tudo aí novamente uma coisa legal que a gente já pode ver que a 550 já tem o espelho traseiro integrado aqui na placa então não vamos esquecer de nem vamos lembrar de colocar o espelho traseiro aí no gabinete, tá? então vamos fechar aqui a placa mãe, lembrando que eu já descarreguei minha energia estática no chão e eu nunca fui de ter estática nunca queimei nada com estática, então não se preocupe de eu estar pegando com a placa mãe pegando com as mãos, a placa mãe, com uma das mãos bom, primeiro passo, vamos aqui, ó, para a instalação do processador no socket é uma coisa que é simples de fazer, mas requer cuidado e atenção porque o processador tem esses pinos aí, né pessoal? então tem que fazer com cuidado, sem pressa e uma orientação que você pode seguir é essa setinha dourada de modo que ela acompanhe esta setinha aqui, ó, na ponta do socket ou simplesmente o meu cérebro decorou que o escrito Ryzen ele tem que ficar na mesma direção do que essa parte aqui de cima do socket então toda vez que eu quero instalar o Ryzen eu só venho aqui, nem olho seta, nem nada e o escrito Ryzen ele fica aqui, ó, como é que eu posso dizer para vocês? deixa eu tentar aqui, ó, fica nessa mesma orientação aqui para a gente poder ler, na mesma orientação, então eu faço assim, tá? processador instalado no socket, vamos abaixando aqui pasta térmica fica para depois, porque a gente vai colocar um water cooler e aí vai ser realmente no gabinete, tá? bom, aqui já temos, né, os slots, são 4 slots em 99% das placas de hoje em dia, quando tem 4 slots você deve instalar no 2 e no 4 o que é 2 e 4? processador está na esquerda aqui 1, 2, 3, 4, sempre lê assim se você ler o que está escrito aqui embaixo, você pode se confundir então, ó, 1, 2, 3, 4 temos que instalar no 2 e no 4, tá bom? vamos lá então, agora pegar nosso kit de memórias XPGD60G muita gente acha que eu ganhei esse kit, eu comprei, viu? comprei com o meu dinheiro, são os kits de memória que eu mais gosto é bonito, é bom, é eficiente, sabe? então, eu gosto realmente aí, tá? vamos lá, aqui, ó, segundo slot assim, só para o pessoal que talvez tenha alguém que ainda não montou o PC vamos com mais calma eu quero que vocês observem o seguinte aqui existe uma diferença de largura até esse chanfro aqui dependendo do lado que você olha a memória nesse lado aqui, por exemplo, ó, eu não conseguiria encaixar porque o chanfro não está batendo ali com o que é a placa-mãe, correto? então, existe um ladinho para a gente poder encaixar corretamente e o chanfro bater aqui, ó, dessa maneira então, só para lembrar isso aí então, olha só, algumas placas-mãe você não precisa levantar a travinha aqui de baixo a travinha acaba sendo fixa e tendo só uma trava em cima, tá? então, depende da placa-mãe essa tem as duas travas, então, eu vim, posicionei a memória e vou, ó deixa eu centralizar para vocês aperto aqui aperto aqui, sem fazer muita força mas não é o suficiente ainda, ó mais um pequeno aperto tec, 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 tec de leve, tá? agora eu tenho certeza que a memória está bem inserida vamos colocar aqui, então, a nossa outra memória a orientação seria, então, com esse adesivo para cá, neste caso então, vamos lá para obedecer o chanfro tec, tec uma apertadinha, 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 apertadinha pronto, nossas memórias já estão instaladas próximo passo agora SSD nós temos um NVMe, NV1, de 1TB e temos um WD Green de 240GB que é M.2, porém, ele é SATA então, eu vou falar algumas coisas para vocês sobre essa instalação na B550 que, para ser sincero, é muito simples, tá? uma pena a B550, esse modelo aqui não ter, né, um dissipadorzinho para M.2 poderia ter mas, já que não tem, também não tem problema não, tá? a gente vai seguindo o barco aí turma, eu, com certeza, alguém quer saber por que eu estou usando um SSD SATA e um SSD NVMe tito, será que a B550 não tem linhas PC Express suficiente para você ligar uma placa de vídeo aqui e ligar e dois NVMe? não, pessoal, na verdade, a 550 tem lens aí linhas PC Express para fazer tudo eu estou ligando um NVMe e um SATA porque eu não tenho outro NVMe eu até tenho, mas é um S41 TUF, então eu não sei, eu não estou muito afim de usar ele não estou precisando mais um custo-benefício até porque a gente tem outro computador para montar ainda, tá? então, está começando a acabar as coisas aqui eu não tenho tanta coisa sobrando assim mas, para essa montagem, eu já sei que vai ficar excelente aí ó, neste caso eu tirei um parafuso que, geralmente, este parafuso pode vir também dentro de um saquinho na caixa da placa-mãe então, você vai precisar deste parafuso algumas placas-mãe, inclusive, vem com essa porquinha aqui ó, que neste caso vou até mostrar de perto para vocês essa porquinha está no 80 aqui ó 80, 60, 42 o que é isso? 4,2 centímetros 6 centímetros 8 centímetros é largura possível do seu M2 esse slot de cima vai até para 11 centímetros, né? então, existem alguns M2, turma que eles, de repente, são menores são 42 ou são 60 e você teria que movimentar essa porquinha em alguns casos ela já vem pré-instalada em outros casos você vai ter que instalar essa porquinha aí na placa-mãe, tá? geralmente, deixa eu ver se eu consigo encontrar rapidamente aqui consegui nesse caso aqui, ela tem um chanfro deixa eu ver se eu consigo pegar isso aí para que fique mais fácil de você tirar tem um chanfro aqui então, a gente consegue vir aqui com uma fenda fina colocamos assim ó e tiramos ela a gente consegue tirar esse parafuso aqui só que, cara tem todo tipo de caso tem placa-mãe que vai vir já conectado isso daqui vai já vir rosqueado isso daqui tem placa-mãe que você tem que procurar no saquinho dela mas, enfim, ó só para vocês entenderem se usássemos um SSD menor teremos que colocar isso aqui embaixo mas o nosso caso é realmente um SSD 2280 ou seja, 8 centímetros aí de largura esse chanfro é justamente para a gente colocar uma chave fenda fina e poder parafusar corretamente ó, chave fenda fina é a ferramenta que a gente está usando e uma Philips fina emantada é outra ferramenta que a gente está usando ó, Philips simples, tá bom? continuando aqui agora, ó o que é que eu gosto da Philips emantada? olha só, a gente vem e o parafuso fica preso nela, né? o parafuso fica aqui eu vou colocar o M2 NVMe aqui embaixo eu posso colocar em qualquer lugar porque a B550 não limita absolutamente nada então eu vou colocar ele aqui embaixo sem crise, sem problema e vou aqui parafusar como vocês podem ver é muito fácil, ó essa parte aqui dos conectores elas entraram toda ali para dentro eu vou ver se nesse outro aqui olha só, entrou tudo ali para dentro vou ver se nesse outro eu consigo fazer a mesma coisa só que antes de eu mostrar no zoom para vocês vamos tirar aqui o parafuso eu já vou deixar ele de um jeito né, deixar ele aqui, ó na nossa Philips engraçado que por ser emantada é legal que ele não solta, né? então você vem aqui, ó você vai observar na placa mãe e esse aqui tem dois chanfros inclusive ó, a gente vai encaixando aqui, ó no chanfro, tem um chanfro ali e eu estou fazendo, ó essa força, ó bem de leve já encaixou já encaixou, certo? então a gente ajusta e o melhor de tudo é que para ter certeza que bateu, ó ele vai encaixar certinho ali com a rosca onde você tem que parafusar esse pequeno parafuso Philips, tá bom? então vamos continuando aqui enquanto isso aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem montar um PC aproveite para escrever nos comentários o que vocês estão achando aí da nossa resenha e montagem de PC e vou ser sincero com vocês nós já fizemos tanto isso daí mas há muito tempo eu venho querendo montar um PC desse jeitinho que eu vou montar aqui agora para vocês então eu estou muito feliz de fazer isso aí sabe quando você vai fazer uma coisa dar um friozinho na barriga de alegria? esse sou eu agora fazendo isso daí então é como se eu estivesse fazendo pela primeira vez aí junto com vocês, tá bom? uma coisa que eu não mostrei vou colocar também placa Wi-Fi, tá? porque ela não tem Wi-Fi integrada esse cabinho aqui que vai no USB 2.0 é o Bluetooth 5.0 que tem nela essa placa Wi-Fi é 3000 bps tem Wi-Fi 6 e a coisa toda, tá? terminando esse ponto já vamos levar as coisas ali para o gabinete é o melhor caminho, tá? temos aí o nosso gabinete deitado como eu nunca mexi nesse gabinete antes tem algumas coisas aqui por exemplo um saquinho com parafusos tem algumas coisas que a gente vai tirar uma outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal é o seguinte eu ainda vou definir quais ventoinhas eu vou instalar nesse gabinete porque só vem com uma na traseira e eu vou ver que kit que eu vou colocar aqui, tá? eu devo colocar três ventoinhas na traseira o watercooler vai ser instalado no topo talvez eu substituo esse daqui que está na traseira também então na parte da frente vai três deixa eu só tirar isso aqui porque ele está amarrado com um fio aqui nessa parte aqui então eu vou tirar eu só não vou mostrar para vocês como de praxe a parte da organização de cabos porque isso leva muito tempo e realmente é uma das coisas que eu menos gosto de fazer então não vai rolar, tá? olha só já livramos espaço no gabinete essa placa-mãe específica ela não tem necessidade de a gente lembrar disso para ele trazer porque já vem integrado agora vamos remove aqui tirar esse plástico olha lá nossa, sobrou um pedaço olha que gostoso saiu muito bem parte de encaixe da placa-mãe a gente pergunta agora para vocês a gente pode chegar enfiando a placa-mãe assim de qualquer jeito? não, né galera? a placa-mãe tem pontos de fixação específicos aqui nela aqui não tem nenhum aqui tem aqui tem aqui tem placa-mãe micro TX para TX isso muda então a gente tem que olhar aqui no gabinete quais pontos de fixação nós temos então nós temos este primeiro esse primeiro aqui está faltando um aqui estaria faltando um também esse do meio fica esse daqui fica mas está faltando um aqui embaixo então assim a gente tem que adequar a furação do gabinete para fixação da placa-mãe para esse padrão micro TX aí e esses parafusinhos adicionais ou a gente tira de um lugar que não está usando ou geralmente vem no saquinho dela aí alguns gabinetes eles vêm também com uma coisa como se fosse uma ferramenta para a gente poder fazer essa fixação eu vou tirar tudo isso daqui dentro do saquinho para eu poder olhar de perto e ver se tem isso aqui bom, não vai tendo então teria que ser na mão e com alicate realmente vamos aqui só relembrar então um, dois, três está faltando um terceiro e está faltando esse daqui aqui de cima então a gente vem e só encosta a placa-mãe está faltando esse daqui está faltando lá de cima certo? deixa eu só ver essa questão aqui da distância com uma exatidão melhor aqui então é este aqui é o da ponta certo? então vamos lá vocês verem como essa placa-mãe também ela é larga aqui o correto o mais certo caso você tenha a ferramentinha ali legal se você não tiver é no modo horse no modo horse power aí beleza vamos aqui só dar aquela fixada porque na hora que você girar um parafuso ali pode ser que ela gire em falso junto então eu estou tirando aqui um aqui de baixo que não vai ser utilizado para ele não ficar sobrando também a gente já colocar ele aqui em outro lugar deixa eu só ver aqui engraçado que para colocar foi facinho mas para tirar esse daqui de baixo já está mais difícil ó a orientação desse é bem rente ao ali de baixo mas curiosamente não, acho que eu coloquei errado eu coloquei muito na ponta aqui é um espacinho a menos porque teria que ter um aqui embaixo eles tem que seguir eles fazem aqui esse conjunto então é aqui em cima é aqui no meio aqui agora nossa placa-mãe aí micro ATX certo aquela rodadinha às vezes é difícil dar uma rosqueada no início porque tem a questão da tinta quando ele foi pintado ele dá uma engrossada na rosca é normal então agora vamos só dar uma olhada o que está faltando aqui se não me engano está faltando só um aqui então nós temos aqui um, dois, três quatro, cinco, seis sete oito esse oito aqui ele não é rente ou de baixo ele tem uma diferença ali inclusive se a gente olhar é engraçado que é sinalizado por isso aqui placa-mãe ATX normal seria aqui placa-mãe micro é aqui é um pouquinho mais para baixo então está faltando dois só desse aqui um nessa posição um pouco mais para baixo aqui já vamos colocar e outro ali mais para a esquerda perto do painel traseiro é importante esses pontos de fixação estarem certinhos que se tiver errado isso aí e essa pecinha de metal que está sobrando e não está batendo com a furação da placa-mãe encostar na traseira dela pode ir curto e pode queimar a placa-mãe ou fazer alguma coisa para ela de funcionar enfim a ideia é queimar a placa-mãe curto é curto então tem que tomar cuidado com essa questão queria muito tirar aquele de baixo mas depois eu vou tirar sem estar gravando porque eu passei mais rápido bom vou levantar aqui o cabo da ventoinha traseira agora eu já posso encostar aqui e instalar a nossa placa-mãe vendo assim dessa maneira talvez eu tenha que tirar muito provavelmente eu vou ter que tirar essa ventoinha vou ter que tirar essa ventoinha porque ela está batendo ela não está deixando eu como é que se diz eu instalar e aí eu tenho uma ferramentinha boa para ir sabe se quiser o link dela na descrição que é para tirar a ventoinha para montar PC também dá só que eu não quero eu não quero cavalar tanto quero fazer com um pouquinho mais de precisão porque eu estou bem feliz de estar montando isso aqui mesmo tiramos a ventoinha traseira agora nós podemos vir aqui com a nossa placa-mãe e fazer aqui um belo encaixe olhe todos os furos para ver se está batendo certinho antes de sair parafusando tudo até o final é interessante eu vou parafusar uns dois e vou mostrar para vocês é interessante ver que como é que eu posso dizer para vocês o espelho traseiro ali ficou certinho eu acho engraçado isso aí ele já ser fixo é muito legal mesmo eu diminui um pouco aqui o torque porque justo aqui você também não pode cavalar não você não pode ser horse aqui não não pode chegar arrebentando parafusando apertando demais a placa-mãe sem esmagar PCB então aqui o espelho traseiro está lindinho está bonitinho quando você vai montar uma placa-mãe com o espelho traseiro que é removível tome cuidado na hora de fazer esse encaixe você vai encaixar primeiro no gabinete depois você vem com a placa-mãe às vezes você tampa HDMI ou fica alguma coisa tampa um USB sem querer então vai sempre olhando quando você vai encaixando a placa-mãe depois que você encaixa ela antes de continuar montando depois você monta tudo e fala nossa está zoado o USB ali vou ter que desmontar tudo então fica mais essa dica aí também bom agora instalar watercooler ele já está meio que pré-montado então vai ser mais fácil vou desajogar depois esses cabos lá para trás certo e ele vai vir aqui em cima conforme eu tinha falado para vocês fica bem longe das memórias esse gabinete eu já imaginava isso ele é bem espaçoso mesmo lembra que eu falei isso aí para vocês no unboxing do C200 tinha comentado isso daí vamos instalar ele aqui vamos parafusar um jeito melhor é esse aqui com as duas mãos uma segura a outra vem dá uma pequena rosqueada no parafuso vamos rosquear aqui nas duas pontas porque a gente segura ele 100% agora já está safe entendeu agora só venho aqui com menos torque na parafusadeira que delícia é gostoso beleza agora só pôr o restante realmente eu vou colocar quase todos porque fica legal na verdade eu quero dar uma afastadinha ele aqui quero dar uma afastadinha aqui para poder colocar mais aqui quero fazer assim eu quero ter essa mobilidade então eu vou deixa eu observar aqui o que seria melhor ele vai ficar aqui assim ele vai ficar aqui assim nossa o gabinete é bom mesmo vai ficar aqui assim desse jeito mas eu queria colocar ele assim então teria que ficar o mais para lá possível mas eu acho que eu não vou precisar colocar tão para lá até para a gente não atrapalhar ali espaço de ventoinhas que a gente pretende colocar então eu vou fazer assim eu vou colocar o suficiente só para a gente poder parafusar aqui em cima numa boa esse tipo de tomada de decisão pessoal vocês vão olhando e vão testando no de vocês esse tipo de coisa muda muito de gabinete para gabinete de computador para computador então é sempre interessante vocês irem olhando para ver como é que vai ficar a mangueira como é que vão ficar as coisas para ir fazendo esses testes do que chegar terminando já de montar e depois querer ajustar isso aí não rola não então é coisas que vocês vão pegando o negócio é não ter pressa e fazer tudo passo a passo mesmo focando no que você está fazendo no momento parafusadeira ajuda bastante ajuda a gente a economizar tempo o que mais vai demorar aqui vai ser organização de cabos a gente já tem dois SSDs vamos olhar aqui agora como é que vai ficar ali aqui é o mesmo esquema a gente vai ter que tirar esses esses parafusos do suporte do AMD só que ao mesmo tempo estava batendo o microfone aqui sem querer desculpa a gente vai ter que tirar esse suporte aqui do AMD só que ao mesmo tempo não dá para sair tirando tudo porque se não cai né cai a chapinha lá atrás aí a gente vai ter um trabalho a mais então eu vou tirar aqui só dois e eu já sei que nesse watercooler aqui no caso ele usa isso daí então a gente vem aqui com esses parafusos dele para poder usar por ali entendeu então eu vou rusquear dois aí vai segurar a chapinha de trás até deu uma caidinha aqui no bloco acidentes meio que acontecem mas segurei o suficiente para não encostar na placa mãe isso é o que interessa e olha só quando a gente vem parafuso aqui a gente consegue segurar a chapinha lá de trás assim ela não vai cair esse aqui é o tchan do negócio agora eu posso parafusar os outros dois lá atrás porque a chapinha de metal não vai cair essa é a ideia agora se eu sair tirando tudo a chapinha de metal é aquela atrás aí eu tenho que pegar ela tenho que parar para pegar ela então seria um trabalho a mais vamos tirar aqui desse lado aqui agora parafusicho do bloco aqui e aqui vai ser muito simples eu vou só aplicar a pasta térmica parafusar e ser feliz eu quero que vocês vejam o espaço aqui cabe o meu dedo aqui atrás entre o watercooler e as memórias e essas memórias não são baixinhas não esse gabinete ele tem realmente um bom espaço estou bem feliz de estar montando isso com dor nele vou ser bem sincero com vocês vamos lá eu lembro que tem uma dessas aqui um desses parafusos que ele não está muito legal ele está um pouquinho tortinho eu teria que vir com o alicate para fazer os ajustes nele então provavelmente vai ser um desses daqui eu vou ver aqui e aí eu vou ter que realmente fazer um corte nesse vídeo porque senão eu vou acabar levando muito tempo isso aqui tem que ser feito devagar às vezes a gente dá uma empolgada aí pessoal e vai pulando um pouquinho de etapa sem querer está faltando aqui colocar o restante dos parafusos na placa mãe sorte que esse gabinete é espaçoso e não atrapalha então só vou aqui rapidamente não vou nem usar aqui a parafusadeira para usar a ferramenta tranquila aqui a chave Philips só parafusar rapidão para deixar a placa mãe 100% fixa vocês podem ver que eu estou fazendo com as duas mãos segurando no cabo então não é para fazer força isso aqui é só encostou na placa mãe você já pode parar de parafusar não é para ser horse aqui enquanto você está rosqueando os parafusos para você não esmagar o PCB da placa mãe isso aí não é bom não pronto todos os parafusos estão aí isso aqui eu tive que usar o alicate ele não estava rosqueando fácil com a mão depois eu apertei os outros três também com alicate ele tem que ser feito mais com cuidado isso aqui eu quero assim não eu quero isso aqui jogar para cá isso é o SATA eu quero isso aqui assim aqui esse é cavalo mesmo isso aí é horse com força eu quero assim isso aqui é assim então isso aqui é assim desse jeitinho assim essas mangueiras são muito grossas e tem cabo passando dentro da mangueira por isso que é um pouquinho complicado bom nesse ponto podemos e devemos já passar na nossa pasta térmica é claro eu vou fazer o seguinte quando a gente fica muito tempo guardado com a pasta térmica esse primeiro que sai aqui ele é um pouquinho aguado isso aí não é legal ele é um pouquinho aguado não parece mas ao vivo dá para ver na câmera eu vi ele não deu para ver não mas ele é um pouquinho aguado sim então agora já está mais pastosa e geralmente eu uso só isso aí mesmo quando é placa de vídeo quando é o núcleo exposto e não tem essa chapa de metal em cima eu gosto de espalhar mas quando é o IHS nessa chapa de metal eu gosto mais de deixa eu ver se eu posso jogar esse cabo aqui tem cabo que entra dentro da mangueira aqui exótico isso aqui exótico uma coisa que eu já queria fazer é o seguinte isso aqui vai assim eu vou jogar aquilo lá para lá só que eu já quero deixar isso aqui passado e isso aqui passado significa que o seguinte significa isso daqui isso aqui é o que eu quero fazer logo vocês vão entender do que eu estou falando a mesma coisa aqui é só para ficar mais bonitinho na hora de organizar os cabos como essa mangueira é muito grossa é um pouquinho mais difícil mas agora essa mangueira é muito rígida na real agora sim é assim a gente vem segura vamos colocar no X orientação de X esse aqui de baixo vai com a mão mesmo a força final você faz depois e agora no aqui de cima na diagonal em alguns casos a gente acaba precisando tirar a memória para organizar melhor os cabos talvez aqui não precise mas conforme eu falei organização de cabos eu vou fazer off e vocês só vão ver o resultado final por que eu queria passar aqueles cabinhos lá primeiro porque eles ficam bem escondidinhos ali atrás ficam bem escondidinhos aqui atrás eu vou jogar para trás do gabinete fica mais legalzinho e esse cabo aqui ele é um SB que vai no bloco eu não lembro aonde eu tenho que olhar na parte de trás mesmo ele vai no bloco ali então eu vou colocar ele depois também mas pessoal é basicamente isso eu vou mostrar para vocês aí no final a instalação da placa de vídeo e em breve eu vou estar colocando três ventoinhos aqui na frente também para poder melhorar o fluxo de ar sem dúvidas agora o momento mais gostoso que é o momento de instalar a placa de vídeo coloca nos comentários se esse é o momento que você também mais gosta porque esse é o momento que eu mais gosto placa de vídeo galera e processador em específico são duas coisas que eu tenho tara a terceira é placa mãe gosto muito mas placa de vídeo é fenomenal olha que coisa mais linda que lindinha gostosa maravilhosa fonte de alegria e diversão é essa menina aqui olha deixa eu ver como é que vai ser aqui parece que tem é de um pouquinho diferente o esqueminha aqui tem uma chapinha aqui atrás que a gente sobe isso aqui não vai caber a parafusadeira ali ah tá as outras chapinhas eu vou ter que destacar porque só uma aqui é parafusada essas aqui eu tenho que destacar deixa eu ver um jeitinho um pouco mais fácil de fazer isso aqui ó tem um lugar para a gente colocar a ferramenta deixa eu ver se não vai raspar na placa mãe não não vai não tem nada para raspar na nossa placa mãe só que de qualquer forma não fez diferença nenhuma porque o primeiro slot ele é mais para baixo então tem que destacar mais um aqui cara o de cima nem precisava ter desparafusado aqui eu já não consigo girar tudo isso aqui para baixo por conta dos capacitores ali então a gente vai um pouquinho mais para cima do que tinha ido o de cima destacamos agora eu preciso de um ali no último esse aqui vai ser mais difícil esse aqui vai ser bem mais difícil deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para frente cara eu acho que não vai dar porque os capacitores estão bem ali os capacitores ali na da placa de áudio está bem em cima dele ali eu precisava destacar isso aqui olha lá é mais difícil esse movimento a gente tem que fazer sem descer tanto então vai demorar um pouquinho mais mas no problem também também dá só demora mais ele tem dois pontos de solda ali né pessoal então por isso só não pegar no capacitor aí ó só falta o de cima aqui falta um pouquinho já está ficando bem molenga igual tirar dente de leite vamos lá pronto ó agora a gente já pode vir com ela né deixa eu aproximar aqui para vocês pode vir aqui com ela a lindona sabe uma coisa que eu gosto de fazer pessoal quando é placa de vídeo é que aqui na verdade nesse gabinete não precisaria mas mesmo assim deixa eu baixar aqui a travinha que não estava baixada olha que maravilha tem uma coisa que eu gosto de fazer para não machucar ali a placa de vídeo eu pego esse tipo de parafuso aqui ó que é de plástico né então quando você vai parafusar o backplate ali da exatamente do espelho traseiro da placa de vídeo no gabinete deixa eu só achar um jeito de fazer passar isso aqui né a gente não machuca ela então isso é uma coisa que eu gosto de fazer também é que já tem um negocinho aqui mas mesmo assim eu ainda queria parafusar sim deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui acho que desta maneira aqui dá fazendo malabarismos aqui ó na traseira do gabinete só para ficar dois mil por cento ele que escapou ali caiu para dentro da placa de vídeo ó ó essa vantagem aqui da chave imantada né ele pode fazer o que ele quiser que não vai ter problema escapar assim aqui isso aqui ó é que está sendo um pequenino problema deixa eu ver agora agora vai então eu gosto de usar isso aqui para não correr riscos de riscar o backplate o backplate não né o espelho traseiro para não machucar para ficar bonitinho para sempre só que ainda falta a nossa plaquinha aqui wi-fi eu tenho que ligar o bluetooth lá na traseira eu tive que fazer uma pequena adaptação ali só que eu não sei ainda deixa eu pensar cara eu acho que eu não vou ligar essa placa wi-fi sabe ela vai tampar diretamente aí a placa de vídeo eu acho que eu vou deixar para a B450 daqui até porque esse computador vai ficar nessa posição e ficando nessa posição aí nós temos uma tomada de rede ali atrás então vai ter sempre um cabo de rede aí não vou ter problemas com wi-fi aí não bom tem um espelho traseiro aqui para a gente poder tampar um dos buracos que foram feitos eu tenho um monte de espelho traseiro aí depois eu vou tampar aquele outro lá e aí é isso em resumo é isso deixa eu só finalizar aqui agora sim agora sim meu amigo aqui cabo PC Express que eu já deixei passado deixa eu ver se eu tenho um pouquinho de margem aqui que eu gosto dele assim deixa eu ver aqui o comprimento do cabo depois eu vou abraçar ele arrumar ele com uma abraçadeira vai ficar bem legalzinho essa placa de vídeo que só tem um X8 só um X8 aqui então tranquilito tranquilito meu amigo é isso aqui depois eu vou arrumar com a abraçadeira e agora temos aí o nosso resultado final olha que delicinha ficou esse computador cara ficou gostoso né ficou muito bom aqui ó deixa eu tentar mostrar pra vocês mais ou menos assim olha lá ficou na delicinha não ficou bem legal finalizar o vídeo mostrando ligado tchau Mais uma maravilha da natureza para a conta. O que vocês podem esperar desse computador? Primeiro o que vocês pediram nos comentários, mas assim, vamos fazer vídeo de Undervolt? Vamos ensinar vocês a mexer na Bios da B550 com 5700G? Vamos dar umas brincadeiras aí, vamos dar uma brincada, fazer um overclockzinho. Atualização de Bios vocês já viram ali no tutorial do Q Flash Plus, então peçam aí nos comentários o que vocês querem ver, tá? Usei três ventoinhas normais que eu tenho da Deep Cool aqui, uma da XPG na traseira. Aqui mais, bom, não tem nada de mais, está tudo certinho, bonitinho, agora é só formatar, instalar o Windows. Segue o nosso tutorial aí para formatar, digita no YouTube Tito Windows 10 ou Windows 11, que é impossível você não ser feliz, tá? Se quiser montar um PC com essas especificações, essa configuração, essas peças, estão na descrição. Comprando pelo link na descrição, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima.